A cidade de Leiria é muito bonita, tem um lindo castelo e é uma cidade que eu recomendo muito para visitar. Uma cidade muito bonita, perto de tudo, das praias lindas. É uma das cidades mais bonitas de Portugal. Tem um castelo bonito, temos um castelo muito bonito. Temos bons restaurantes. Temos o Pinhal de Leiria, muito próximo. É uma cidade pequenina para se andar a pé. É muito bonita, sossegada, pacata. É bastante agradável, aconselho toda a gente a visitar. Há sempre pontos de interesse, coisas novas para descobrir. U, 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 D, D, L, M, U, D, F, U, D, F, U, D, F. Liga só o que quis valer, aler. Força quis valer, pintar e correr. De alma e coração há diversão a valer. Eu sou o campeão. Eu ouvi dizer que tu és o futuro Messi. Provavelmente. Então diz-me lá porquê. É um, é inato. Chutas com pé esquerdo também? Não, por acá sou chuto com pé direito. Mas o futuro Cristiano Ronaldo? A bater o Libros, o estilo também. Ai é o estilo? Como é que é o estilo? Põe-te lá na pó. Nossa, 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 assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai. Que tomou? Vai lá, que é a mão? Lugar? 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 Lugar?